Mais uma coisa que este modelo quer incluir com esta micro-fundação, Keynes mesmo fala em uma sentença o que move a economia é o lucro. E claramente, com este sentido, conta que a economia move como empreendedor, mas depois não aparece na sua teoria. Por isso, este modelo também precisa incluir esta micro-fundação do lucro e aqui você tem uma ideia de função de produção macro introduzida para as relacionais. Não entro porque quase com um slide que podia produzir um trabalho extra, mas só um ponto de refletir que precisamos o empreendedor no modelo, mas sempre o ponto como modelar o empreendedor. E a coisa mais clara é sobre o lucro, diretamente no micro, maximização do lucro. Em que sentido tem esta oferta dependente dos custos com o objetivo de maximizar lucros. no futuro vou usar o este gráfico, este de Keynes mesmo, na teoria chaveira, no futuro vou usar o este gráfico, este de Keynes mesmo, na teoria chaveira. A teoria chaveira, de Keynes, em 1936, tem um único gráfico e este gráfico é a Lone of the France teoria. Semelhante com isto, vocês veem aqui a taxa de juros, aqui a oferta de fundos emprestáveis e aqui e a demanda, ambos reacionam com a taxa de juros e determinam a taxa de juros. E também foi pensar, eu tomei algum tempo isto, sei, mudo pensar porque em toda a literatura, quase ok, os Pelôni of the France, mas se também você nota, tem esta falta de escassez. Você sempre pode mover, você sempre pode mover pela direita e aqui a quantidade, o output, a produção, não tem limitação. Assim, e você observe também uma imensa elasticidade. Um copia do outro, sei pensar e pensa, ok, e você pode, por exemplo, mudar estas curvas e juros aqui, quase não se movem. Mas, na verdade, nós vemos, às vezes, drásticas mudanças. Juros dobram, quadruplam em pouco tempo como atualmente. E assim, quase que movimento você precisa deter um dobro. Mas, realmente, menos paupança, nem demanda para, por exemplo, lutar muito. Assim, este vai ter uma mudança. E para lembrar, o modelo keynesiano, de determinação da taxa de juros na teoria keynesiana. E este, que você ainda encontra em vários modelos. Aqui temos M, a oferta monetária. E é falso. É simplesmente falso. se você usa a oferta monetária como inelástica, que é uma variável que o banco central pode determinar. O banco central, simplesmente, não pode fixar a massa monetária. Todos concordam, mas o modelo ainda se faz assim. O que o banco central pode fixar e determinar é a base monetária. Mas o multiplicador bancário é fora do sistema. Por isso temos craques financeiros. Temos colapsos financeiros. Assim, aparece em todos os países. Aqui, você também, este jogo fácil. Aumentamos a massa monetária e a taxa de juros muda, etc. Bom, agora, uma primeira mudança deste modelo. Mostra que o supply of loanable funds, não a massa monetária, mas a oferta, diferente daqui onde é elástico. Aqui no meu modelo que vai explicar, é inelástico. E a demanda, não de esta curva. Convex, mas concorda. E isto significa que temos também um máximo de juros e um mínimo de juros. Mas, quando você começa a reduzir a taxa de juros, o efeito sobre a... Y, neste sentido, os investimentos. E cada vez menos. E cada vez menos. E isso é uma observação. Porque, se você usa este modelo que temos no ISLM, você pode entrar quase no território negativo e a turva IS continua e aumenta. Mas, o facto é que, observamos especificamente recentemente, que quando você está nesta área, o efeito é cada vez menos. E se você entra aqui no... E abolir o dinheiro vivo, né? Exatamente por isso. Porque eles querendo que numa crise, o Banco Central pode instalar, de facto, juros negativos, para forçar o público de gastar este pensamento puramente keynesiano. E este modelo, né? E este modelo, né? Se precisa discutir, então, que você tem motoristas ou apresentar, não vai funcionar porque, simplesmente, eu não vou simplesmente gastar porque tenho dinheiro. E eu não posso agora investir, mesmo se tem taxa de juros negativo, se este projeto não faz sentido. Se, por exemplo, temos uma bolha de casas, de imóveis. Tudo cheio de imóveis que não encontram compradores. E agora, o Banco Central faz taxas de juros negativos. Ok. Que daí? Que daí pode refinanciar e salvar financeiramente. Mas quem vai construir novas casas? Se o mercado é cheio de oferta de casas. E isto se entende melhor se entra aqui, em este grande capítulo, que chega da teoria austríaca, principalmente da preferência temporal. E isto é uma contribuição que está já discutida há muito tempo, de Erwin Fischer e outros. E a minha contribuição aqui é uma apresentação grave. E eu nunca, talvez, decidiu demais, de dizer que é um modelo.